A velocidade é muito mais rápida. Deixa eu contar uma história que eu até escutei hoje, essa história. E eu acho que dá um sida, né? O que a gente está falando, né? Certa vez uma pessoa, ele foi pedir um orador, entendeu, sei lá, como pastor, algo do tipo, um orador, né? Uma pessoa que ora, reza, uma pessoa religiosa. Foi pedir um religioso para que... Claro, a história aqui é fictícia, tá, pessoal? Só para a gente poder entender. Eu escutei, a história não é bem assim, mas é só para a gente poder raciocinar, tá bom? Pediu um orador para que ele tivesse uma boa cirurgia, né? Pediu lá um rabino para que tivesse uma boa cirurgia. A cirurgia ocorresse tudo bem. Aí o rabino falou assim, bom, você poderia ter pedido para que você não precisasse da cirurgia. Aí a pessoa, bom, é, não tinha pensado nisso, então, agora, então olhe para mim para que eu não precise da cirurgia. Aí o rabino falou assim, não, agora já não dá. Porque no momento que você entrou pelaquela porta, 100% de certeza que eu ia orar para você ter uma boa cirurgia, você já colapsou assim. Então já está escrito. Não tem como mais reverter. E aí o que acontece? A pessoa teve a cirurgia e teve uma boa cirurgia. Porque assim ela quis. Porque ela entendeu que esse era o caminho que fosse levar o resultado onde que ela quer. Esse fosse o único caminho. Mostrando o quê? Que, de novo, o elétron, ele é modelado a você. Será que você, de repente, você não está pensando assim? Vamos supor, você está me assistindo agora e você é um... Deixa eu dar um exemplo aqui. Você é um músico. Será que você que está me assistindo agora, você é um músico. E você trabalha como... Sei lá, você trabalha em estoque. Aí eu pergunto para você, o que você gosta? O que é aquilo que você faz? Aquilo que você ficaria, sei lá, oito horas e você parecia que tivesse 15 minutos, você faria até de graça. A pessoa fala, bom, eu gosto de música, eu vou te tocar música. Eu já faço de graça lá em casa. Eu toco lá, às vezes fico quatro horas e quando eu vejo... Às vezes eu vou tocar com os amigos, às vezes fico o sábado todo tocando, que é o dia da minha folga, por exemplo. Fico o domingo, né? Fico o sábado todo tocando e eu nem percebo, nem como, sinto nem fome. Faço de graça, assim. Porque aquilo me dá prazer. Ah, tá. Então, por que você não está ganhando dinheiro com aquilo que você gosta? Ah, porque dinheiro... A música não dá dinheiro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu almo o meu emprego aqui, esse emprego que está me sustentando, e eu vou fazer um concurso. Estou estudando pra concurso, que aí eu vou ganhar um pouquinho mais, ou vou fazer uma faculdade. Então, quando eu tiver dinheiro, aí eu posso investir na... na minha música e tal. Ver se não tem um monte de gente, hoje em dia, pensando assim. Ver se eu não tenho um monte de gente com essa sequência mais de sete. Só que, como ele acredita que a única possibilidade de ele fazer aquilo que ele quer é por esse caminho, assim será. Só que vai ter um cara, um outro cara que, de repente, não está nem aí, não tem esse tipo de limite de pensamento, que vai começar a fazer, sei lá, vai fazer o diabo a quatro pra ganhar dinheiro tocando, vai tocar na rua, vai abrir um canal aqui no YouTube, vai começar a tocar pros outros e tal, não sei o quê. E daqui a um mês, aquilo aqui, dois meses, aquilo vai... Ele tem 100% de certeza, porque ele tem um ímpeto dentro dele, uma energia, uma positividade, uma certeza que tudo vai dar certo. Por isso que é bom você crer em Deus, que ele é que dá a fonte. Imagine você fazer uma coisa com 100% de certeza, mesmo como quando você não está vendo, as coisas parecem que estavam tudo ao contrário daquilo que você quer, mas você... Não, eu estou com Deus. O meu Deus é que está na frente disso aí. Imagina se você fizer algo com 100% de certeza. Você acha que não vai dar certo? Tem um monte de gente assim, um monte de gente que conseguiu vencer assim. Aí agora o outro cara está lá, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, daqui a pouco ele está se aposentando, passou a vida toda triste, infeliz, porque não fez aquilo que sempre quis fazer. Pior é achar que a pessoa, você que está me assistindo, por exemplo, vai ter a vida toda para fazer aquilo que você quer, aquilo que você sempre sonha fazer, e não vai ter. Pessoal, o que existe na realidade é apenas o aqui e agora. se você contar aqui, segundo um, já foi, dois, foi, três, quatro, cinco, já foi, seis, já foi, sete, já é passado. Você só tem o aqui e agora.